A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do projeto Xadrez na UFO, lança cursos gratuitos de xadrez online. O primeiro curso de nível básico pode ser acessado em www.ilel.ufo.br barra xadreznaufo barra curso. A previsão para os próximos meses é de lançamento de mais quatro novos cursos, nível intermediário, avançado, expert e mestre. O jogo de xadrez acessível para todos. Mais informações, 3239-4449. A safra 2013-2014 aponta um crescimento na produtividade do sorgo em Minas Gerais. A região que mais contribuiu para o aumento é o Triângulo Mineiro. Por aqui o grão já está no ponto de colheita. Nesta propriedade, na saída de Uberlândia para Ituiutaba, são 55 hectares plantados. A produtividade aqui é de 3,5 toneladas por hectare. Índice acima da média do estado, que está em 3,1 toneladas por hectare. Na segunda safra, o grão é a alternativa de plantio mais favorável, diz o produtor. Na verdade, a gente utiliza o sorgo quando a gente colhe a soja já tardia, a partir de março. Então, na janela que nós temos de plantio, de fevereiro até finalzinho de março, a gente utiliza milha. A partir do finalzinho de fevereiro, a gente já só utiliza só planta sorgo, por ser uma variedade mais resistente aos intempéritos da natureza. Os bons resultados com o sorgo nesta fazenda já vêm sendo percebidos há seis anos. Uma das vantagens é a resistência da cultura a longos períodos sem chuva, o que tem motivado novos plantios a cada ano. A gente precisa de ter duas safras, então precisa ter duas oportunidades de safra aí no mesmo ano. Então, a gente geralmente utiliza, ou vem com soja e vem com milho na safrinha, ou nas áreas mais tardias de soja, a gente coloca o sorgo. Um cereal que tem ganhado cada vez mais espaço no campo. O sorgo também tem sido boa opção para a indústria de rações para aves e suínos, devido principalmente a este crescimento na produtividade. A indústria de rações para aves e suínos, ela usa já há bastante tempo, e é essa substituição, porque o grão de sorgo é 80% do valor do milho. E nutricionalmente, ele tem as mesmas qualidades do grão de milho. O técnico agrícola aponta também alguns fatores que contribuíram para o crescimento na produtividade. No estado, a produção cresceu 9,5%, enquanto as áreas de cultivo cresceram apenas 1,5%. O agricultor começou a investir em tecnologia, em níveis de adubação mais pesados, uso de fungicidas na cultura do sorgo, e também os genótipos, que são os híbridos de sorgo, fazem com que tenha maior produtividade. O próprio investimento, a época de plantio, ela proporcionou a esse ganho de produtividade. Músicos e estudantes de música ganharam um instrumento que faltava, um atalho para escrever partituras para os mais diferentes tipos de instrumentos. Na maioria das vezes, a dedicação dos músicos de uma orquestra é exclusiva. São horas de estudo, muitos concertos, e eles também passam boa parte do tempo compondo, fazendo novos arranjos. Foi pensando assim, facilitar o processo de criação, que a mestra em regência e composição, Cláudia Simbleres, criou a tabela de instrumentação, voltada para os músicos, professores e estudantes. A tabela é fruto de uma experiência de mais de 30 anos da professora e compositora, que viu a necessidade dos músicos terem acesso a informações fundamentais na hora de elaborar uma partitura. Tudo isso de uma forma bem didática. Além de um breve histórico, ela descreve a função e a utilidade de cada instrumento, cada nota musical. Cláudia compara esta compilação a uma tabela periódica. Você já imaginou se não existisse a tabela periódica dos elementos químicos? Como até a pessoa chegar naquilo, que é uma informação simples, né? Então ela tem aquele objeto de consulta para poder seguir adiante. É exatamente isso que essa tabela faz. A pessoa consulta rapidamente para ir além. Para fazer a compilação e testar seu uso prático, Cláudia contou com a ajuda da filha, que também é musicista. Ela tem essa tabela desde que eu sou pequenininha, que eu já conheço a tabela, né? Então, isso sempre assim, foi para mim, durante meus anos de UFMG, até lá nos Estados Unidos, eu levei uma cópia dessa tabela, porque é sempre um... A gente tem um acesso muito rápido às informações, coisa que num livro a gente tem que ir procurar, às vezes o livro não atende aquilo que você quer. Você tem que ir por várias páginas para achar aquela informação que você precisa. A tabela e a ajuda de um programa de computador deixam mais prazeroso o trabalho do compositor Rafael Martini. Você quer saber algumas especificidades da flauta, qual extensão de que nota até que nota ela vai, ou do fagote, ou da trompa, ou dos instrumentos de percussão, algum instrumento que você ainda não tem uma intimidade maior, assim, essa tabela é para essa consulta rápida mesmo. E o nosso TV Notícias de hoje fica por aqui, lembrando, amanhã, sexta-feira, a gente volta às seis e meia da noite com mais informações para você. Obrigado, boa noite, até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus